E aí ninjas! Chama Indra Bem, fazia tempo que a gente não gravava vídeo porque... Preguiça Muito preguiça Netflix, videogame, filme... E hoje é que a gente tá gravando um vídeo Que é falando de filmes Vamos lá no oeste! A gente tá aqui na cama pra fazer referência Nosso outro vídeo, o John Frankenstein Que tem o mesmo ator, o mesmo diretor E o mesmo gênero E tem bastante vídeos E a gente tava nessa cama, só que o nosso outro cachorro A gente tá aqui com o Vitão A única diferença É que o Kik, ele ficava correndo por aqui Ele vai ficar dormindo o vídeo inteiro Provavelmente Só pra dar uma vizinha Ó, larguei Um pouco, ó Tá 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 bom Então, o Johnno West é um... Mas o Johnno West é um... Mas o Johnno West é um filme de 1974 Dirigido e escrito por Mel Brooks E com um dos atores principais É Do Jane Waller Que é o mesmo ator de... John Frankenstein E a fantástica fábrica do chocolate Tem o mesmo gênero que a comédia, né? Então, a história do filme se passa Que algumas pessoas que estão construindo uma rodovia Vem que tem aranha movedice num pedaço E tem que mudar pra trás da montanha Só que dentro dessa montanha Tem uma cidadezinha Que todo mundo tem o sobrenome de John Franken E daí eles atacam lá e matam o xerife E daí acontece que, na verdade, o Banzé lá... Calma, espera Calma, tem que contar Você contou lá da Areia Movedice, cara Não precisa contar essa parte Mas precisa Porque daí ele foi pra sentença de morte por causa daquilo Mas não precisa falar de sentença de morte A gente tá contando a história do meu filme inteiro Ah Daí o xerife de lá morre E os caras que estavam com ela de rentacalar Mandam um xerife preto lá pra uma cidade Super preconceituosa E daí ele só tem um único amigo que é o Jin Mais conhecido como Waco Kid E aí eles tentam defender a cidade dos intrusos Tem muitas cenas muito engraçadas É um filme que eu acho extremamente hilário Assim, cada cena você erra Mas ainda, calma aí Antes de tudo, bota o trailer Torned from the fiery pages Of the mightiest annals of the west Compring the supreme saga In the great tradition of frontier drama E aí 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 tem uma cena muito boa com eles, ele não sabe fazer nada por si só, até os vilões são meio retardados, todo mundo é muito engraçado. Nesse filme eu acho que tem uma comédia assim, que é bem besteira, mas não besteira como os filmes de hoje, é uma besteira muito legal. Eu dou 9,8 pro filme. Eu dou 10. Então a média ficou 9,9. Aqui a capa do filme é importado, que não tem Blu-ray aqui, Blazing Sandals, Mel Brooks, olha aqui a parte de trás das fotos, daí ó, aqui. É um filme que eu, consideramente, eu realmente recomendo, até mesmo que eu sou um grande fã do Mel Brooks. A gente teve uma interrupção aqui, desse cachorro extremamente raivoso. E você nem dá motivo. Foi você que tava irritando ele primeiro, mas tá. É um filme muito engraçado, que tem um final muito engraçado. Um final que ninguém esperava, tipo, ninguém esperava. É, sensacional. Pra saber vai ter que ver o filme. Então, tchau do ninja. Oi! Você não... Sai, cachorro! Ai! Me larga! Me larga! Ah, então... Você ainda não me conhece, mas eu sou o Rato Caolho. Antigamente, o Luca fez uma série sobre mim. E meu nome inteiro é Rato Caolho Estuprador Júnior. Sai, cachorro! E ele fez uma série sobre mim, só que nunca foi ao ar. Tinha três episódios. Então, a gente vai fazer, vai sair essa semana ainda, um curta-metragem sobre mim. Mas, pra avisar, não é pra todos. Porque vai ter conteúdo que é pra maiores de 18. Quer dizer, não maiores de 18, mas você tem que ter um estômago forte e pesado. Porque agora, o rato vai ruir. Aaaaaaaah! Tchau, tchau.